Essa semana eu apareci num vídeo do canal Mederi Show pra falar da minha viagem pro Japão. Claro que eu não poderia deixar de falar sobre aqueles vasos sanitários super tecnológicos que eles têm por lá. Mas você sabia que mais de um bilhão de pessoas não têm acesso a sequer um banheiro decente e são obrigados a fazer suas necessidades a seu aberto? Pois é, e esse descarte sem tratamento no meio ambiente acaba gerando doenças como cólera e diarreia, que matam mais de 500 mil crianças com menos de 5 anos de idade todos os anos. Hoje, no Laboratório 2000, vamos falar sobre um assunto bastante privado, pra onde vai o seu cocô? Historicamente, o saneamento básico tem sido uma preocupação desde os primeiros assentamentos humanos. Mas foi só por volta de 5 mil anos atrás que banheiros e esgotos foram inventados pela civilização do Vale do Indo, uma das três primeiras civilizações do Velho Mundo. Você sabe dizer quais são as outras duas? Responda aqui nos comentários! Algumas das respostas irão aparecer no próximo vídeo. Bom, o vaso sanitário que eu e você usamos foi criado há pouco mais de um século, e se você viajasse no tempo pra 1800 e pouco, encontraria esse mesmo sistema de descarga que usa água pra escoar os resíduos para um local de descarte, mantendo uma separação entre os seres humanos e seu cocô. O que os olhos não veem, o nariz não sente. Pra nós isso é algo tão normal que acabamos não dando valor, mas pra muita, muita gente, a única opção é a defecação a céu aberto. Em apenas uma das favelas de Mumbai, maior e mais importante cidade da Índia, 25 mil pessoas não têm banheiro em casa, e dividem 4 banheiros públicos. Quem não tem tempo de esperar por horas pra usar um banheiro normalmente imundo, faz algo que deve ter um significado bem diferente do que você tá acostumado quando diz que vai à praia. E não pense que isso não acontece aqui no Brasil, mais de 4 milhões de habitantes não têm banheiro em casa. E aqueles que trocam o constrangimento pela privacidade de uma latrina pagam o preço de ter que limpá-la regularmente, não porque desejam, mas porque não tem escolha. Uma das 17 metas globais estabelecidas pela ONU é mudar essa situação até 2030, infelizmente ainda estamos longe. Mas e se não precisássemos do esgoto e o vaso sanitário cuidasse de todo o processo de limpeza? Várias empresas estão prontas pra esse mercado, e suas invenções cumprem quase todas as necessidades. Elas matam agentes patogênicos, conseguem suprir a demanda de grandes cidades, e não exigem infraestrutura de esgoto, fontes de água externa ou eletricidade contínua para operar. O único problema você já deve ter imaginado, custa muito dinheiro. Mas como toda nova tecnologia, com o passar do tempo tende a se tornar mais acessível, principalmente com a capacidade de transformar resíduos em algo útil como fertilizante para plantas, energia para sua casa ou até água limpa. Eles podem não ser as inovações mais aguardadas do mundo, mas os vasos sanitários do futuro salvarão milhões de vidas. Eles também irão melhorar milhões de vidas, especialmente para mulheres e meninas. A vida sem banheiro é difícil para qualquer um, mas são elas quem mais sofrem. É comum mulheres com danos nos rins por segurar o xixi durante toda a noite com medo da perigosa viagem até o banheiro público. Aquelas que precisam ir a céu aberto restringem sua alimentação durante o dia para ir rapidamente com um mínimo de privacidade durante a escuridão noturna. Já pensou que terrível sentir medo toda vez que precisarem ir no banheiro? E tem mais! Meninas com idade escolar sem acesso a um banheiro decente costumam faltar às aulas quando estão menstruadas. Quando você percebe o estigma social e tabu que é a menstruação em muitos lugares, começa a entender por que alguém prefere faltar à escola ou perder o salário do que arriscar ser humilhado. Eu sei, xixi e cocô podem não ser tópicos favoritos de conversa, mas se você se preocupa com a saúde e educação de meninos, meninas e toda uma próxima geração, nós precisamos falar sobre vasos sanitários. Pessoal, a dica desse vídeo é uma playlist do nosso outro canal, o Minuto da Terra, explicando por que alguns animais comem cocô, se bebês fazem xixi e cocô na barriga da mãe, por que o cocô é marrom e o xixi é amarelo e até transplante de cocô. Um abraço e não esqueça de lavar as mãos.